Se eu não desistir, eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de tento solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas o cap ninguém escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da frente grana para estar O sonho é grande e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonhador 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 Mas nessa vida